Música Meu nome é Gabriele e eu vou declamar a poesia Eu Te Trago no Peito, de minha autoria. Enquanto eu segurava suas pontas, você tragava minha confiança. Dentro de seus pulmões, o ar tóxico da mágoa. Dentro dos meus cabelos, os seus dedos. E eu juro que pensei melhor. Você arrancou o amor que tive e não foi com os dentes. Eu jurei te lembrar eternamente e, em resposta, você me eternizou em um texto. Injusto, eu sei que o apagou. Ou pior, nunca mais leu. Dei umas batidinhas de leve no nosso amor. Caiu cinzas ao chão. Apagamos antes que terminasse. Salve, assim respiro melhor. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.